Pessoal, olha aqui essa tapioca que a minha mãe tá fazendo, ela tá fazendo, ó, a tapioca pronta já. E um coco. É, tem um coco. A delícia aqui. Então, preparo o que ela faz, ela molha o coco, eu coloco os ingredientes, como eu vou falar. Aí ela vai molhando a tapioca. Muito. Fica, que delícia. Ó. Ela tá no fogo ainda, pessoal. Essa tapioca pronta. Delícia, viu? Vou me acabar de comer daqui a pouco. Olha, ela prepara. Tirando o fogo agora, põe um litro do coco no outro preparado. Quer ficar bem, um minuto? Não é dano aí. Não é dano aí. Não é dano aí. Pronto. Agora eu vou tomar banho que eu vou comer isso aqui. Tá muito gostoso. Olha só. Olha. Tchau. Tchau. Tchau.